Fala galerinha do nosso canal Criatividade, aí galerinha, fui mandar consertar esse tablet da minha filha queimou o display 400 prato né, então não vale a pena consertar caixazinha aqui do tablet da Isabelinha aí ó, que o papai nascimento comprou e esse aqui é o tablet da Isabel, lindo lindo lindo, olha só que coisa mais linda, capa, linda, maravilhosa e tá aqui o tablet da minha filha, princesa Isabelinha, então é isso aí galera, um vídeozinho embaixo só apresentando o tablet da Isabelinha, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve, Criatividade Ceará Tamo junto galera